Fala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Fala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Fala no copo da gata pra ficar maluca, louca e chapada de jeans Fala no copo da gata pra ficar maluca, louca eушка ehomme, louca ehomme e pele Fala no copo da gata pra ficar maluca, louca e Reid Tchau, tchau.